E aí galera, vamos ver aí essa lutaça aí, Esquiva Falcão vs Eberto Conceição Já rolaram várias tretas, trocaram farpas, na encarada foi uma treta E eu já postei alguns vídeos aqui desses dois caras Então vamos ver como é que foi o desenrolo dessa luta Deixe seus comentários, seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse E bora direto para o vídeo E agora, agora é hora De provar tudo dentro do ringue Ali atrás também o servilho de Oliveira, né? Acompanhando ali com olhos atentos, conecta a mão esquerda aqui o Esquiva Falcão O Eberto bate em retirada, vai manter essa distância aqui, ó Estica ali a mão, a mão do jab Espara também, jab, direto Esquiva tá esperando só o Eberto Conceição entrar no seu raio Bem à frente aqui, dispara também o Eberto, linha de cintura Eles vão fazendo uma luta técnica, né? Esses primeiros minutos entraram dois golpes de esquerda ali do Esquiva 35 segundos O Eberto conecta a mão direita Esquiva é parada dura O Eberto também Que grande duelo, baixa a cabeça Vem agora o Eberto Conceição Batendo forte, batendo duro Passa batido ali o Esquiva Falcão Muito confiante Esse primeiro round Agora foram dois golpes, foram três golpes O Eberto capitaliza Ó, tudo pode acontecer nessa luta, né? É uma luta Que era difícil a gente ver um grande favoritismo pra um lado ou pro outro, né? De acordo com os analistas Antes do duelo acontecer E termina o primeiro round Isso Vamos lá pro segundo round São dez assaltos de três minutos Valendo o título brasileiro dos supermédios Categoria até 76,2 kg E agora os dois, ó Queimando, hein? Queimando a mão aqui o Esquiva Falcão de luvas brancas Luvas verdes ali o Eberto Conceição Só tem a orientação ali de tomar cuidado pra não bater na nuca, né? Do Esquiva O Esquiva vem de novo aqui pra curta distância Buscando a linha de cintura E o Eberto vem pra sua sexta luta profissional, né? O Esquiva Sua trigésima segunda luta profissional Baixou a cabeça ali o Eberto Fez a Esquiva Cortou bem o ângulo Caiu do outro lado Sabe que o desafio não é fácil Esquiva com toda a sua experiência De novo em curta Ali o atleta de 34 anos Aí se jogando mais pra dentro Do combate, né? Aí é onde ele corre riscos também, né? Porque o Eberto Conceição é um grande contra-golpeador Haja visto o que ele apontou na Olimpíada Em 2021 em Tóquio E trabalha bem na distância, né, Prota? Ele fica ali jogando esses Jebs E toda vez que o Esquiva entra Ele conecta ou esse direto Ou um uppercut Ou um cruzado de esquerda Que tá até pegando um pouco ali Na parte de trás da cabeça do Esquiva Falcão Mas tá conectando É, um minuto e meio já se foi aqui do segundo assalto Olha lá como é que Baixa a guarda também, né? O Eberto Conceição, olha lá Vai chamando, ó Bate na resposta do Esquiva Falcão ali por fora Mais uma vez o Esquiva tenta com a mão esquerda O Eberto bem fechadinho O Esquiva tá em cima dele Não quer deixar Um golpe disparado agora na linha de cintura ali O Eberto capitaliza Aumenta o volume de novo ali na sequência Vem pra cima dele aqui o Esquiva Falcão Bate na guarda Boa resposta do Eberto Aí o Esquiva Falcão teve que subir a guarda Bateu de resposta também o Esquiva Vem a caça E passa com o cruzado de direita ali o Esquiva Vai olhando pro lado Vai brincando um pouquinho ali o Eberto Vai se recuperando também Porque a pancada foi forte Menos de cinquenta segundos pra acabar o segundo round Dá um passo à frente Bota a potência no golpe ali o Eberto Preparou, mantém a distância Vai atacando com o Ump Luta boa demais Cada hora Essa balança Pende pra um lado Dá um passo atrás ali o Eberto 20 segundos Olha como é que ele atrai o Esquiva Tem muita confiança ali o Eberto e Conceição Vem a frente Direto Se projeta de novo 10 segundos pra acabar Busca ali a linha de cintura De novo o Eberto Ganhando mais confiança Passou com o cruzado Mais uma brincadeira Só não pode girar né Só não pode girar O Eberto chama atenção ali do Eberto e Conceição Vem pra curta distância que o Eberto termina Um segundo assalto Qualquer momento né A qualquer momento tudo pode mudar Porque o Esquiva Falcão tá se propondo mesmo né Ele se abre, ele vai pra cima Já tem um corte ali no supercilo esquerdo O Esquiva Falcão de luvas brancas Eberto e Conceição de luvas verdes Daqui a pouquinho tem Anderson Silva Daqui a pouco tem o Spider Ele enfrenta o Chael Sonnen Na sua luta de despedida do Brasil Aqui estamos com a luta co-principal Aqui com o Eberto e Conceição Atacando, forte Disparando ali nas aberturas do Esquiva Olha lá como é que o Esquiva se comporta né Vai escondendo ali a mão esquerda Fechadinho ali, protegendo o queixo Engroseta na tela do combate também E o Esquiva tá bem ligado Prota Porque sabe que precisa encortar a distância Pra poder conectar os golpes no Ebert E o Ebert já usando muito bem a sua distância Conectando o Jeb, conectando golpes ali Esse cruzado dele perigosíssimo Ó, atenção agora porque o Atro chamou ali o médico Pra dar uma avaliada no corte viu Robson Pra ver se vai dar pra seguir Ou não a luta O Esquiva Falcão né É um sangramento que tá já perdurando Desde o primeiro assalto Mas liberou Tá tudo certo Tá tudo beleza Nada preocupante ali com o Esquiva Falcão Vamos lá A integridade física do atleta também tem que ser resguardada Olha o Esquiva vem à frente ali com a esquerda De novo caprichando aqui na sua caiota Dispara na resposta com a direita aqui O Ebert Conceição Luta boa demais Luta quente aqui na tela do combate A distância ali do Esquiva né Olha como é que o Ebert atinge ó Atingiu mais uma vez Boa Esquiva de novo ali do Ebert Mó atenção ali do posicionamento do ombro também do Ebert Conceição Muito confiante Bateu na resposta rápido Dispara mão esquerda Ele vai enxergando lá como é que ele se oferece Ele joga a cabeça lá na frente pro Esquiva Falcão Mordeira a isca Exato Tá jogando a cabeça Tá saindo e conectando com esse direto toda hora De novo né Olha lá ó Olha o direitão Ó agora de novo Mão direita de baixo pra cima É olho no olho Olha agora bate com a esquerda A mão da frente pra cortar o ângulo E cair lá do outro lado Boa resposta de novo do Ebert Vamos pro último minuto do terceiro round Busca ali de cintura Boa Esquiva de novo ali do Ebert que bate na corda Voltou aqui impulsionado O uppercut Ali qualquer um pode cair Ó chama pro corner Extremamente confiante A distância tá ajustada do Ebert E foi ali que ele conseguiu o ouro olímpico No corner Perfeito Boa lembrança Parecia recuado Parecia aquado né Só uma isca prota É a isca Ele vai jogando um anzol a todo momento Esquiva Falcão também confia muito né Na sua mão ó Confia muito na sua mão esquerda O esquiva Falcão 15 segundos Movimenta Joga de novo ali ó O jab O esquiva O Ebert Tá rápido no gatilho Espara Vai lá pro outro lado Bate mais uma vez ali na curta Esquiva vem a caça Esquiva tenta aumentar um pouco o ritmo Tá acabando o terceiro round Ebert Ebert mantém essa distância tranquila Encontrar o Ebert Que tá muito bem Vamos lá então pro quarto round É luta de 10 assaltos de 3 minutos Vai ter que recomeçar né Ó Vai ter que recomeçar ali É botar no corner certo Agora sim Agora Eles vão Vão dar um Um acréscimo aí Depois de 10 segundinhos Quarto round dos 10 Esperados Programados Para a luta com o principal de hoje Ataca de novo ali na curta distância Passa ali o cruzado de esquerda Do Ebert Conceição Ele de luvas verdes Esquiva Falcão De luvas brancas Passa o diretão do Ebert Muito confiante Rápido né Muito rápido no gatilho Olha lá como é que ele atrai ó Só no jab Vai golpeando E combatente Fica ligado hein Porque A expectativa é da luta Aumentar ainda mais de intensidade Vão golpe de esquerda do esquiva Aí agora ele encurrala aqui o Ebert Dá um passo pro lado Vai circulando Vai girando E os dois já no Já no pique né Lutando aí nessa assadeira ó Vão se movimentando muito bem Como atrai né Como o Ebert Conceição Atrai ali ó Os movimentos do Do esquiva Vai buscando ali o jabzinho Aí a caça de novo Disparou embaixo E num E num gesto muito veloz ó Bom golpe na linha De cintura de novo Aí vem o cruzado de direita Aí ganhando mais confiança De novo A mão direita cantando ali do Ebert Uppercut Vem a caça aqui o Ebert Passa batido ali o esquiva E se frustra também né Com essa investida O Ebert tá muito bem Tá conseguindo conectar os golpes E ao mesmo tempo Sair do raio de ação do esquiva Falcão O que deixa ele sempre no vazio O que acaba frustrando também Com o tempo Ó Ó Olha o olhar ó O olhar ó O olhar do Do Ebert Conceição Estamos de frente aí Pro campeão olímpico Resposta agora do esquiva Medalista de prata em 2012 Na Olimpíada de Londres Vai cortando aqui a distância Vem atrás Vai ter que Vai ter que tentar mudar o jogo também né Ó Ele não consegue achar o Ebert Vai ter que mudar o seu jogo aqui O esquiva Falcão Menos de 50 segundos A gente vai entrar na metade da luta Ó Um golpe curtinho Direita dura Insiste Aí eles vão pra trocação É bang bang Na tela do combate Ficou contra as cordas Mais uma vez Chacoada a cabeça ali O Ebert Conceição Bate forte embaixo Bate seco O esquiva vai sentindo os golpes Vai ser parada dura Não cai de novo Cruzadaço de direita Aí fica um pouco grogue Tenta se proteger Se fecha aqui o esquiva 15 segundos pra acabar O esquiva caminha pra trás Vem a caça aqui o Ebert Bate na lente cintura Bate duro Tenta o upper Passa a mão direita também do esquiva Tá mais lento Belíssimo upper cut aqui do Ebert Conceição Que vai tentando terminar O primeiro do esquiva tentando motivar ele E o corner do Ebert falando que realmente Pra ele ir pra cima com tudo nesse round Que o esquiva ainda não conseguiu se recuperar Olha vamos pro quinto round Sentiu a pancada O esquiva Falcão no quarto round Vamos chegando a metade da programação Valendo o título brasileiro do Supermédios Ebert Conceição E esquiva Falcão É uma das maiores lutas de boxe Realizadas no Brasil Aí o esquiva caminha pra trás Tá encurralado Não tá normal Não tá 100% O Ebert volta Na estratégia Bate duro Na linha de cintura Cruzado de direita Ataca com a mão esquerda Contra golpe rápido aqui do Ebert A qualquer momento Um deles pode cair O esquiva respira fundo É um grande guerreiro também Não se deixa ser nocauteado assim facilmente Ainda não caiu dessa maneira o esquiva Falcão Bate na resposta ali o esquiva Com a mão direita O Ebert com suas luvas verdes Vai se aproximando Faz a esquiva O Falcão Fecha a guarda É mão pesada É pedrada do Ebert Conceição Tá encurralado Aí tem que sair dali Bate na corda Solta a mão direita de novo ali o Ebert Tenta a linha de cintura Dá uma olhadinha pro lado ali o esquiva Falcão E é impressionante como resiste né Ele tá tentando se recuperar ainda A gente percebe né Que o esquiva muito duro Tá tentando se recuperar daquelas pancadas Não só no rosto ali Mas também na linha de cintura E olha só como tá solto né O Ebert Conceição Gira Tá sobrando gás ali Bate de novo com a mão direita 1 minuto e 15 pra acabar O quinto round Ataca lá na linha de cintura pra minar né Pra acabar com a energia Acabar com a respiração Do esquiva Falcão Olha lá como é que ele ataca Igual uma lança E vai Aumenta o ritmo Vamos pro último minuto do quinto round O esquiva tenta Tá mais lento Tá mais debilitado Cai um pouco a produção Do medalhista de prata Na Olimpíada de Londres É olho no olho O Ebert tá muito confiante ó Do outro lado também A gente percebe que o Ebert Tá segurando um pouco também né E ele bate Vai batendo aqui o Ebert Conceição Buscando o nocaute no quinto round Respira fundo O esquiva Falcão Não cai fácil De novo ali ó Ali buscando o plexo né Buscando o fígado Olha como caminha Como Como atrai o esquiva Falcão Ali pros seus domínios Contra golpe com a mão direita Boa sequência agora do esquiva Tá encurralado aqui O Ebert Conceição Bateu Deu uma maciada no bife Agora ali o esquiva Falcão Ele vem de novo Passa batido Sobe a guarda ali Sobe as luvas O esquiva Buscando um golpe Bom Contra golpe Belo gancho Na linha de cintura E de novo ali o Ebert E termina O quinto round Porque o quarto round Também pode ter sido Um 10 a 8 E vamos então Pro sexto assalto É luta Gigantesca Na tela do combate Ebert Conceição Esquiva Falcão Travando esse grande duelo Aqui na nossa programação Ao esquiva de luvas brancas O Ebert de luvas verdes Temos duas medalhas olímpicas Dentro do ring A primeira vez que isso acontece Na história Do boxe brasileiro Os grandes representantes Se enfrentando E aí o esquiva Buscando aqui Ditar o ritmo Soltando a mão direita A mão esquerda também O Ebert fechadinho ali com o ombro Ó o esquiva como bate Bate seco Ó o esquiva vem também Pra entregar um pouquinho mais É aquele negócio Agora o hábito chama a atenção dele Pra tomar cuidado Pra não se proteger Usando o cotovelo Pode causar um acidente O esquiva agora do Ebert Para lá do outro lado O esquiva Vai tentando aqui com a mão direita Abrir caminho Passou pelo round mais difícil O round que ele quase foi nocauteado O quarto assalto Sobreviveu O quinto Vem pro sexto agora Essa programação de dez assaltos De três minutos Buscou o golpe ali na linha de cintura Explodiu na guarda Do Ebert Conceição Que vai caminhando pra trás Tentando se proteger De novo Tira a cabeça da reta Gira e chama a atenção ali Do esquiva Que vai consumindo a energia Pro Ebert fazer isso aí Dá o passo a frente Cortar o ângulo Com a mão esquerda Bater do outro lado De novo Vem a caça aqui O esquiva Agora Tá na base do Ter que virar o combate Ele tá na base agora De ter que acelerar um pouco mais E jogar no tudo ou nada Aí tem que tentar o nocaute Daqui a pouquinho O esquiva Falcão Boa A mão esquerda Do esquiva Falcão Talvez o golpe mais duro Que ele tem aplicado Manter a distância Pra dar confiança Também pro esquiva É Voltou melhor nesse round O esquiva Falcão Parece que se recuperou Daqueles golpes ali Do quarto round O quinto ele recuperou O sexto tá melhor Tá jogando mais volumes Mas precisa se expor mais É o famoso skin in the game Precisa colocar a pele Ali pra jogo Em risco Pra poder conectar Essa esquerda aí No Hebert Que tá com a distância Toda a seu favor Tá com o tempo melhor Na luta Skin in the game Gostei dessa hein Dudu Gostei dessa hein Ó 30 segundos pra cá Babou o esquiva Agora do Hebert Um golpe em que o esquiva Botou toda a força também né Jogou a cabeça pra trás ali Saiu da reta Legal Rapidinho Dispara de novo Com a mão direita O Hebert Na passada Sobe a guarda É esquiva A cabeça pra frente Ó Cuidado com a nuca dele Volta Luta e claro né Luta e claro aí O árbitro do combate O Marcos dos Reis Trabalha direto Ali o Hebert Tá terminando Golpe lá Golpe cá Arregala o olho ali O Hebert Conceição Ataca de novo No direto Tenta baixar a cabeça Do esquiva Vem à frente Dispara no contragolpe O esquiva E termina o sexto round Mas conectou O seu melhor golpe Que foi aquela esquerda Que o Hebert Absorbeu bem Mas vai precisar Mostrar mais Vai precisar ir pra cima Vai precisar conectar Os mais golpes Se quiser vencer essa luta E é o que ele já Começa fazendo né Ele já volta Tentando se impor Aqui contra O Hebert Conceição Que faz essa passada Lateral Olha o esquiva Como vem fechadinho Luvas brancas Pro vice campeão olímpico Direto de direita Ali do Hebert Conceição O campeão olímpico Na última olimpíada Bateu na corda Voltou Vai fazendo essa passada Aí tá no gás né Tá no gás O Hebert Conceição O Robson chamava atenção Antes do começo da luta né A forma como ele vem Se preparando Ao longo de De todos esses meses É um atleta né Não para E vem a caça aqui O esquiva Falcão Tentando uma reviravolta Vai tentando tirar Um canguru Da catola Nesse momento Vamos pros dois minutos finais Olha lá como é que Tá no ouro no olho Ó O luta esquentou E é legal né A gente vê o esquiva também Voltar né É não Não ir à lona assim facilmente Dispara Aí o Hebert Dá uma brincadeirinha Faz uma brincadeirinha ali Que tiro foi esse Passou longe O esquiva tá sério ali ó Tenta bater por cima No swing Resposta do esquiva O Hebert sobe a guarda Vem de novo com a mão esquerda Canhota Do esquiva Falcão Tá esquentando Ele solta a mão direita Boa o esquiva Mas a resposta ali Do Hebert Conceição É sempre dura né Bom golpe Tem que tá disposto De aguentar o contra-golpe Do Hebert Conceição Ó Jebzinho Troca a base Vai pra base do esquiva ali ó Escapa Em grande forma física Aí o campeão olímpico Vai lá Vai levar o esquiva lá Pro outro corner Hup Um cruzado de esquerda Ataca bem Vai mostrando uma Ang testria né Vai trabalhando com a direita Com a esquerda De novo Bate lá Na linha de cintura Lá no abdômen Pra fazer o esquiva Dar aquela bufada né Daquela respirada Pesada Mas só soltando os golpes De novo Ataca ali no Jeb Aí mantendo a distância O esquiva Já não se arrisca tanto Pra se jogar ali Naquela guarda ali No raio de ação Do Hebert Conceição Agora sim ele vem à frente Ó o Hebert ó Vai tentando também Trabalhar o lado psicológico Vai tentando Manipular mentalmente O esquiva Falcão Experientíssimo aí O esquiva Falcão Não cai nessa Solta a mão esquerda A mão direita Do outro lado Vai escapando Vai fugindo aqui O Hebert Conceição Vem dispara ali com o direto De esquerda Uppercut na curta distância Eles vão trocando ali Posições E aí vai pro abraço O Hebert Conceição Pontuação do Dantas até aqui 70 a 63 Na minha pontuação aí Pro Hebert Conceição Deu uma desacelerada O esquiva deu uma melhorada Desse sexto no sétimo round Vamos ver como é que vai ser Esse oitavo Mas a experiência Agora fala um pouco mais alto A gente percebe Essa grande recuperação Que o esquiva Falcão Teve Tá crescendo um pouco Na luta Mas o Hebert Continua conectando Os melhores golpes Continua dominando A distância Conforme ele tá fazendo Ele toca Sai e deixa o esquiva No vazio E vai pontuando com isso Exatamente Quero saber já já Também se o Robson Conceição Acompanha a relatoria aqui Do Dantas Porque o esquiva Falcão Tá vindo a caça É um round decisivo Bom contra golpe A mão direita Cantou em cima do esquiva agora O Hebert atacou Com muita potência Uppercut mais uma vez Com a mão esquerda Cruzadinho agora de esquerda Ele caminha pra trás O esquiva vai se expondo Um pouco mais No oitavo round Ele precisa se expor Ele não tem pra onde correr Ele vai ter que propor Um pouco mais A luta a partir de agora Um minuto e meio Pra acabar Dispara com a mão direita Ali o Hebert Aí é Laika É guerra Na tela do combate Bom golpe na linha de cintura O Hebert Fica mais confiante de novo Ele deu uma esfriada Nos rounds anteriores E agora ele volta A despejar Um pouco dessa Dessa sua qualidade técnica Caminha pra trás ali Vai acompanhando as cordas O Hebert Conceição Se oferece de novo Dispara com a mão direita Tá lá confiante Tá lá confiante O esquiva vem Com a mão esquerda Bom esquiva do Hebert Vamos pro 50 segundos Finais Do antepenúltimo round Que luta incrível Uma luta que não poderia ser melhor A luta vai durando Os dois em pé Trocando no ringue Se entregando 133% E o Hebert ali ó Jogando a mão direita Que é a mão perigosa lá Aí caminhou pra trás Bateu na corda Voltou Restando 10 segundos O esquiva Tenta Com a mão direita Com a mão esquerda Vem de novo a bomba Vai atacando ali o Hebert Ele tenta se fechar Segundo os finais Dispara embaixo Em cima Já tá do outro lado o Hebert Boa esquiva Deixou o Falcão passar pro outro lado Termina o oitavo round O que acaba pontuando cada vez mais E agora o Hebert acabou acelerando um pouco mais Parece que voltou o ritmo E ainda vai ficar melhor Daqui a pouco tem Anderson Silva e Tchel Sonnen Na luta principal A luta de despedida do Spider Mas agora vale o título brasileiro aí Dos super médios Categoria até 76,200g Hebert concessou o esquiva Falcão O esquiva de luvas brancas Volta a atacar Volta a perseguir aqui O Hebert concessou de luvas verdes O Hebert vai batendo de cima pra baixo Olha lá Se fecha ali na guarda Mas foram golpes duros ali do esquiva O esquiva já tá na base do tudo ou nada Vai ter que tentar resolver na base do nocaute ali O Hebert tem que Tem que ser esperto agora também Pra trabalhar Dentro da estratégia Não dá pra entrar no jogo do esquiva Senão Vai pagar caro O esquiva Não é flor que se cheire E precisa abafar né Prota O esquiva precisa Mexer a cabeça Precisa Pressionar o Hebert E trabalhar os golpes ali em volume Pra ver se acerta Ver se consegue algum knockdown Pra ver se acerta Consegue o nocaute Olha só de novo ali o esquiva Falcão A mão esquerda A mão esquerda conecta A mão esquerda conecta Fez o Hebert pensar duas vezes ali ó Fez o Hebert pensar duas vezes O Hebert trabalha Boa Boa Investida de novo ali no esquiva Deu uma escorregada né Deu uma escorregada ali o esquiva Na metade do penúltimo round Uma luta de boxe histórica Boa conexão agora do Hebert Aí o esquiva de pertinho É legal essa câmera né A gente acompanha mais próximo aqui Como é que o esquiva Praticamente deitando ali em cima do Hebert Mas a situação dele já foi pior Já foi muito pior E era difícil de acreditar Que o esquiva fosse dar a volta por cima né E aí tá ele ó Guarda alta Recebendo os golpes Bom Gancho de direito agora ali do Hebert Que chama Que bate Que já tá lá do outro lado Que faz essa passada aí Alamo Hamadali Essa caminhada pra trás Rápida Muito fechadinho ali Buscando o golpe certo O esquiva Falcão Vai tentando ser mais cirúrgico E aí vem a mão esquerda do esquiva Essa é a cirurgia que ele precisa Fazer aí no Hebert Conceição Mas cadê né Que o Hebert Vira um alvo fácil Acerta um desse Precisa de mais do que isso aí o esquiva O Hebert também A parada dura Devolve ali a sequência Vai trabalhando na malandragem também O Hebert né Muito bem que tem Tá fazendo a sexta luta profissional Mas a bagagem que ele tá ganhando Nessa luta hoje é incrível Trabalha muito bem no jab Caminhando pra trás Vai crescendo muito o Hebert Conceição Nessa caminhada profissional no boxe Fica na espreita Dispara de novo ali com a mão direita Vem firme e forte aqui o esquiva Falcão Pra curta distância Vamos chegar ao fim do penúltimo round De novo a arbitragem Chamando a atenção ali do esquiva Trabalho escorregou Perdeu aqui o contato com o pé direito Acontece né Acontece 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 nas melhores Nas melhores famílias A lona nova Os dois estão bastante suados Faz parte Vai acabar E vai acabar o nono round O esquiva Vem a caça Que passa o uppercut ali Do Hebert Conceição Vamos pros segundos finais A galera se manifesta um pouco mais Os convidados Ainda complexa o tempo em São Paulo Boa A mão direita E soa o gol do final Do nono round Pra realmente tentar deixar tudo mais seco Por conta desse escorregão do Hebert No finalzinho do round E aí a galera do apoio né Tem que entrar ali Tem que dar aquela secada Tem que deixar tudo No esquema Nos trinques E vamos lá Vamos lá pro último assalto O décimo round decisivo agora Principalmente pro esquiva Falcão Que precisa do nocaute O Hebert Veio dominando a luta aqui Durante todo esse tempo Valendo o título brasileiro Dos super médios Categoria até 76 quilos O Hebert Conceição Travando esse belíssimo duelo Em território brasileiro Na noite da despedida Do Spider Do nosso Anderson Silva Vai fazendo uma belíssima luta Mas o esquiva Falcão Quer estragar esses planos Aqui nesses dois minutos E meio que restam Esquiva Falcão aí De luvas brancas Hebert Conceição De luvas verdes Alô combatente de plantão Já já tem Anderson Silva Dispara Mão direita Vem a caça aqui o esquiva Vai passar lá do outro lado O Hebert Boa O golpe do esquiva Mais uma vez Tá encurralado ali o Hebert Faz a passada lateral Brincando Sorrindo Tentando trazer um pouco Mais de leveza De novo Bate por cima ali o esquiva Tenta a mão direita Ela passa Ventando Olha como o esquiva Tá crescendo hein O Hebert tá permitindo O crescimento do esquiva Olha lá ó O esquiva já falei Não é a flor que se cheire Vai buscando o nocaute A todo custo A partir de agora Aí o Hebert Mantém a distância Vai ter que ser também Mais ativo Vai ter que ser um pouco Mais violento né O Hebert Conceição Um minuto e meio Pra acabar Tá chegando ao final O último assalto Olha lá como é que se comporta né O Hebert Conceição Ataca no jab Vai pontuando Jab direto Vai buscando ali ó O rosto Esquiva Falcão Passa reto Passou ventando O Hebert vai se provando Realmente Um baita boxeador Enfrentando Um adversário duro Não é qualquer um Que ele tá pegando É e esse jogo aí Prota É totalmente A favor do Hebert né Da meia Da meia Pra longa distância O esquiva Precisa importar E toda vez que ele Conectou os melhores golpes Foi a vez que ele Encurtou Mexendo a cabeça Conectando os seus cruzados Ali em cima Do Hebert Conceição Esse jogo aí É todo a favor Do Hebert Olha só como é que o Esquiva Falcão Vem agora Pra cima aqui do Hebert Conceição Porque são os segundos finais Ele vai ter que fazer agora O que não fez no combate todo Vai ter que conseguir o golpe derradeiro Vai batendo A mão esquerda Vem a caça aqui O Esquiva Falcão O Hebert faz a passada lateral Dispara com a mão direita A mão esquerda também É tudo ou nada Tá acabando a luta Vamos pra decisão dos juízes O Hebert já faz uma brincadeira De novo dá um passo à frente E soa o gongo final Termina o combate Entre Hebert Conceição e Esquiva Falcão Valendo O cinturão brasileiro Dos super médios Vamos para a decisão dos juízes O juiz Gilberto Matheus Marcou 97 e 93 O juiz Júlio Salamão 97 e 92 O juiz Leonildo de Souza 98 e 91 O campeão brasileiro Senhoras e senhores Por decisão unânime Eberts 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 Conceição Leva a melhor É o campeão brasileiro Dos super médios Até 76 quilos É isso aí galera O Eberts Foi melhor na luta Tem maior envergadura O Esquiva Tinha que ter Pressionado mais Mas Parece que não se preparou Bem para essa luta Cansou logo E aí O Eberts Conseguiu desenvolver Bem mais O seu jogo Porque Quando você cansa Você não está No gás da luta Fica difícil E a gente observa Que o Esquiva Estava bem cansado Já Colocando a mão na cintura E isso aí É um sinal De cansaço Né galera Então Deixe os comentários De vocês O que vocês acharam Dessa luta Tá